Era de madrugada e eu acordei em minha cama, o quarto estava na penumbra, e quando me viro eu a vejo, bem ali, ao lado da minha cama. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Se você é novo por aqui, convido-lhe a se inscrever no canal e se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Me casei muito jovem. Nessa época era assim mesmo. Eu tinha por volta de 18 anos. Estava trabalhando na casa de uma prima no interior. Eu cuidava da casa para ela, pois a mesma havia tido um bebê e estava de resguardo. Naquele tempo, estamos falando do ano de 1964, as coisas eram bem diferentes. Uma mulher de resguardo, por exemplo, deveria ser bem cuidada, não fazia esforço, não trabalhava, e alguém tinha que fazer as coisas de casa e também cuidar da sua alimentação. Mas, por mais que eu fizesse, tudo da melhor maneira, minha prima nunca agradecia e ainda exigia mais e mais. Era uma verdadeira ingrata aquela pessoa. E passar aqueles dias ali em sua casa, estava um verdadeiro inferno. Eu não via a hora de ir embora dali. Com o mês que eu estava lá, conheci um rapaz, um belo rapaz. Seu nome era Miguel. E nos enamoramos. Parecia amor à primeira vista. Só que ele estava de passagem pela cidade. E na véspera de ir embora, ele me procurou. E perguntou se eu queria ir embora com ele. Que ao chegarmos em sua casa, nós nos casaríamos. Não pensei duas vezes. Fugi com ele. E fomos realmente para sua casa. Dois dias depois, nos casamos no padre. E demos início à nossa vida de casados. Com um ano de casados, nós tivemos nossa primeira filha, Amélia. Três anos depois, veio a segunda, a Júlia. E dois anos depois, veio o menino, João Luís, o caçula. Mas esse, ele nasceu com algum problema de saúde. E por isso, só viveu entre nós por dois anos. Sua perda deixou nossos corações arrasados. Minha mãe, ela morava no interior. Nessa época, depois de morar em vários lugares, eu e meu marido nos estabelecemos em uma cidade chamada São José. Nessa época, o telefone era bem difícil. Difícil mesmo. Nós nos comunicávamos mais por cartas. E em caso de emergência, telegramas. Eu recebi de minha irmã uma carta que me informava que nossa mãe não estava nada bem de saúde. Fiquei preocupada, muito preocupada. Mas, como eu morava muito longe dela, não tinha uma condição financeira muito boa, e tinha também crianças para cuidar, eu não pude ir pessoalmente ver minha mãe. Uma semana depois, eu recebi outra carta, dizendo que minha mãe havia piorado. E o interior onde ela morava, nem médico tinha. Estava cuidando dela em casa. Nessa época, minha mãe tinha por volta de 73 anos. E dizia para que a gente não se preocupasse muito, pois ela estava tranquila. Que quem de jovem passa, de velho não escapa. Minha irmã depois me falou que ela parecia saber que estava em seus últimos dias. Perguntava por mim também. Eu, que já rezava bastante para que Deus curasse minha mãezinha, passei a rezar ainda mais. Minha mãe rezava uma oração, que se não me engano, o nome é O Sonho de Nossa Senhora. Dizem que quem reza esta oração diariamente, é avisado de sua morte com três dias de antecedência. É uma crendice lá do interior. Mas parece que com minha mãe funcionou mesmo. Então, uma bela noite, depois que arrumei a cozinha, eu fui deitar para dormir. Mas, nessa noite, eu estava sentindo algo diferente. Um peso no coração. Uma tristeza sem causa. Adormeci. E, de madrugada, acordo com a impressão de que havia alguém puxando o meu pé delicadamente. Olhei ao lado. Meu marido estava dormindo. Quando olho para os pés da cama, eu a vejo. Ali. Parada, me olhando. Bem nítida a sua imagem. Era minha mãe. E ela estava me olhando serenamente. Eu pisquei e ela continuava ali. Eu não estava sonhando. Ela estava ali mesmo. Eu estava tão confusa. Não estava entendendo nada. Então, eu falei. Mãe? De repente, ela me dá um lindo sorriso. Levantou a mão como se fosse acenar um tchau. Uma despedida. E desapareceu. Bem ali na minha frente. Nesse momento, uma angústia se apossou de meu peito. E uma vontade enorme de chorar. E eu chorei. Chorei muito. Amanheceu o dia e eu não estava nada bem. Por volta de umas 14 horas da tarde, chegou um telegrama para mim. Era minha irmã. Mas mesmo antes de abrir o telegrama, eu já sabia do que se tratava. Nossa mãe havia morrido. O chão se abriu para mim. Uma sensação indescritível. Um sofrimento tremendo. Fiquei muito abalada. Meu marido era taxista na época. E coincidentemente, tinha acabado de deixar um passageiro a duas ruas depois de nossa casa. E havia vindo em casa tomar um café. Quando chegou em casa, me achou chorando. Ele ficou o resto da tarde ali comigo. Então me lembrei da aparição no quarto de madrugada. Minha mãe veio se despedir de mim. Já haviam cinco anos que não nos víamos. Pois morávamos longe, uma da outra. Mas mesmo assim, ela veio se despedir de mim. Ela partiu e deixou um vazio enorme. Mesmo estando longe, você sabe que a pessoa está ali. E a qualquer momento, poderemos nos encontrar. Mas a morte... A morte é uma distância difícil de superar. Meu nome é Maria Leondina. Eu nasci no ano de 1946. E hoje eu tenho 76 anos de idade. Isso aconteceu comigo. Já tem muitos anos que minha mãe faleceu. Mas até hoje, eu sinto muito. Muito mesmo a sua falta. É difícil, muito difícil. A gente superar a perda de um ente querido. Meu marido também já faleceu. A gente superar a perda de um ente querido. Vivemos juntos 43 anos. E fomos muito felizes. Bom, muito obrigada por contar aqui minha história. Boa noite. E então pessoal, gostaram dessa história? Deixem seus comentários. Envie seus contos ou relatos. Nosso e-mail e o WhatsApp estarão na descrição do vídeo. A todos, o nosso muito obrigada pela companhia. A todos, o nosso muito obrigado 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 pela companhia.